Oi mei ilapelão, qual é com o papai que hoje eu estou aqui pra trazer mais aquele react pra vocês desejam de reagir ao som da Utrein Gang que leva o nome de Illuminati, tá ligado? Lembrando que se você quer ajudar o artista e também me ajudar, você vai clicar no primeiro link na descrição e já comentar pesado o que veio por mim, dar aquele like, é um cabuloso, tá ligado? E aquela visualização monstra e fortaleceu o trampo dos manos aí Vamos reagir ao som, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando você soltar aqui o vídeo, ou seja, o link é o meu contato para divulgar som Vem com o papai, vamos ver Black Dew, Manstration, sincronizando naquela primordial e vem Bora ver como é que tá o som dos manos O trem Ó Minha manhã tá me chamando O flow é tão leve e chega que frutua Eu venho da escuridão Aqui na tom O lado oculto da lua Sou um dos três magos Carrego tudo o peso e o fato da história dos homens Somos passaram livres em gaiola O medo que te prende ou que nos consome Beatrizinho gostosinho Ó Eu já vi essa frase em algum lugar Caralho Caraca, pesado Caraca, mano A lírica dos caras é afiada Caraca, pesado Simpsons é só um desenho É guerra não me rendo Nesse mundo Redução Simpsons é só um desenho foi foda Caraca, a lírica dos moleques é afiadaça Caraca 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 Minha alma que transborda Escreve linhas Além do tempo Modifico a realidade Facilmente A todo tempo A influência energética Diz que esse é o meu momento Conhecimento de óleo Eu li As leis de Hermes Mentalizo e visualizo O fim do tempo desses vermes Subindo num passo de mágica Contra as leis da gravidade Quem não acredita ainda diz Como isso pode ser verdade Caraca, diferenciado o trap dos manos Foda, mano Pesado Brabíssimo Da hora, mano Fede diferenciado, mano Bora comentar pra vocês o que eu achei do som Wu-Tangang Illuminati Vem comigo Mano, o som dos moleques Uma pegada bem diferenciada Do que a cena tem apresentado Sendo bem sincero pra vocês Tá ligado Isso me lembra um pouco A época de alguns anos atrás Tá ligado Quando tinha, por exemplo Freud Menestrel E outros artistas Que abortavam muito De Almedes Já falaram muito sobre isso Tá ligado No Ouroboros E tudo mais Essa pegada mais ali Em relação a coisas Diferentes, né De serem faladas Tá ligado O cutismo Esses bagulhos Mas achei foda A vibe como ficou Tá ligado Só numa vibe monstruosa mesmo Os moleques tudo Tem uma lírica muito afiada A palavra muito fina Assim na ponta da língua E mano Pesado, tá ligado Um trap realmente De visão ali De conceito Parabéns aos envolvidos Mano Vamos no primeiro link Na descrição Já comentar pesado Que veio por mim Fortalecer o corre dos manos Tá ligado É o primeiro link Na descrição Dá aquele like Aquela visualizada monstra E não deixe de dar aquele Salve Só também comentar Que veio por mim Que o bagulho tá foda Mas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Você me siga lá Primeiro link na descrição Link da música dos manos Tá ligado Você vai basicamente Clicar lá e comentar Que veio por mim Segundo link Meu canal de vlogs Esse terceiro link É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo